É verdade, né? Aqui diz que o senhor recruta os mais vulneráveis como voluntários para testes que muito frequentemente acabam matando as pessoas. Eu tô ciente desses bots na internet. Tem muita fake news circulando por aí. Ah, tá. E os casos na justiça? Como? Os casos na justiça, como o de Sarah Chambers, Phil Barclay... Chambers, Dr. McDonnell... Muito obrigado por ter vindo a minha... Bross, tenha um bom dia. Não conseguiram sair, porque estão mortos. Muito obrigado. Pode levar-nos até a saída. Fundação Morte. Tem que ir embora, Bross. Ainda não acabamos. Acabamos sim, senhor Bross. É uma ameaça? Seja feliz na vida. Eu sei o que você vai falar, mas... Aquele cara, ele é totalmente do mal. Jack, se você me desse... Quem é a sua fonte? Como assim? Quem é a sua fonte, Harry? Eu não tenho uma fonte específica, mas eu tenho um palpite. Não se trata de caçar no escuro. Não agimos com base em um palpite. Nós trabalhamos. Fundamentamos nossas acusações. Levantamos provas. Para um cara inteligente, você vacila demais. Está demitido, Eddie. Não posso confiar em você. Seja feliz na vida. Oi. Você é muito individualista. Precisa ter o seu ego massageado constantemente. Anne, dá pra você me escutar? E você é teimoso feito uma mula. Mas eu estava disposta mesmo assim, porque eu amava você. Me amava? Como assim? Você não me ama mais? Eu fui demitida por sua causa. Você me usou. Enie. É isso aí? Meu Deus, como é lindo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL